Exatamente. Então, como a gente começou essa campanha aí, desde março, a gente já vem trabalhando com essa campanha. Começamos com os idosos, que teve uma procura bem considerável, bem importante. Mas agora, nesse momento, a gente precisa que as crianças, né? Procure as unidades, que os pais levem essas crianças para se vacinarem. Então, a gente está com somente 60% ainda das crianças que vacinaram, então é muito importante. E também a gestante e aquelas mulheres que acabaram de dar à luz. Então, são os grupos que mais precisam de procurar essa vacinação nesse momento. O Ministério liberou essa vacinação para todos, agora nesse momento, mas a gente lembra que esse grupo prioritário, que já é elencado para vacinação desde o início da campanha, em todos os anos, precisa procurar essas unidades de saúde para se vacinarem e realmente garantir que estejam protegidos. A gente sabe que aí não protege contra o coronavírus, às vezes há essa confusão, mas com certeza vai proteger contra a influência, que também é uma doença muito importante, uma doença que pode levar o acometimento mais grave, pode levar realmente à internação e até a óbito. Então, já tivemos vários casos no estado este ano, tanto de H1N1, tanto de H3N2, influência B, que são os três tipos de influência que a vacina previne. Então, é muito importante procurar a vacinação neste momento. Joyce, bom dia. Como evitar, então, a aglomeração? Já que a vacina está liberada para todo mundo, muitas pessoas podem procurar os postos no mesmo momento. Como evitar isso? Qual a recomendação para a população? Então, a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente, o trabalho sendo feito com as secretarias municipais, é que as unidades consigam organizar o espaço mais amplo, evitando, assim, a aglomeração em salas menores, propiciando o distanciamento ali de dois metros. Todas as pessoas que vão procurar as unidades, a orientação é que procure com a máscara, leve seu álcool gel, tendo essa possibilidade, para sempre higienizar as mãos ali quando não tiver água ou sabão para lavar as mãos. Então, as unidades de saúde estão preparadas nesse sentido, de organização desse espaço, de organização das pessoas, para que realmente elas saiam dali protegidas, né? E não realmente com outra doença. E é muito importante, a gente tem aí várias doenças que são prevenidas com as vacinas, então, vem sendo amplamente conversado, discutido, sobre a vacinação nesse momento de pandemia. E é muito importante, vem sendo sempre colocado, que a gente não pode deixar de vacinar em momento nenhum, porque senão a gente acaba gerando outro problema, e de doenças que já são controladas, de doenças que já são erradicadas, e tem a vacina que é disponível e gratuita em todos os postos. Então, vale lembrar, sim, que é muito importante vacinar contra a influência nesse momento de pandemia. Até porque, né, Joyce, pode ser que a pessoa pegue a gripe, por exemplo, pode ficar com medo nesse momento, achando que é o coronavírus, por exemplo, e acaba indo até uma unidade de saúde sem necessidade, né? E, assim, o que é para se evitar nesse momento, para evitar a contaminação, a pessoa pode ir porque fica com medo de ser coronavírus, né? Exatamente. A pessoa vacinando, com certeza, vai ajudar o profissional de saúde a fazer esse diagnóstico diferencial, vai também ajudar para que essa pessoa não tenha que ir na unidade de saúde sobrecarregar o serviço de saúde também. Vamos encerrar deixando o serviço, então. Pode procurar a partir de hoje todos os postos de saúde? Qual o horário? Exatamente. Pode procurar todas as unidades de saúde dentro do estado de Goiás. São em mais de mil salas de vacina em todo o estado, né? Podem procurar essas unidades de vacinação para se vacinar. O horário de funcionamento das unidades de saúde é de 8 horas às 17 horas. Então, quando houver esse estoque dessa vacina para a população, vai ser administrada a vacinação com segurança e tranquilidade em toda a população.